Somos todos atingidos, somos todas atingidas. Trabalhadores e trabalhadoras a lutar por um projeto energético popular. Convergência de comunicação dos movimentos sociais no Encontro Nacional do MAD. Eu sou Alberto, sou uma das comunidades mayas de Guatemala. Allá nós vivemos em um área que está amenazada por a hidroeléctrica xalala. Eu sou Rosalinda Hidalgo, formo parte da Assembleia Veracruzana de Iniciativas e Defensa Ambiental e que, a sua vez, pertenece ao Movimento Mexicano de Afectados por Presas e Defensa dos Ríos, MAPD. É uma organização contra os projetos hidroeléctricos que se estão levando a cabo em México. Meu nome é Jerônimo Osorio Chen, sou maya chi, um dos 22 grupos linguísticos em Guatemala. O contexto nacional é a partir de uma reforma energética que se deu em 2006 para a privatização da energia. Históricamente, a energia havia estado a cargo do Estado Federal. Mas com essas reformas mudam a coletá-la e se colocam ao serviço da privatização. Não somente, principalmente, da energia generada por hidroeléctricidade, ante o discurso da crise do petróleo. Se abren os mercados, então agora temos que tanto as zonas que são de viento para gerar energia eólica estão privatizadas, e também uma política muito recente, no 2010, que se deu, que se tem projetadas mais de 500 presas a nível nacional. Em Guatemala, como há em outras partes de Latinoamérica, está a amenaza das hidroeléctricas e das minerias e das petroleras. Então, dão um discurso de que é importante fazer as hidroeléctricas porque o país precisa, o Guatemala precisa, a população rural precisa. Mas isso é totalmente falso, porque em Guatemala há 132 hidroeléctricas planificadas, grandes, entre mediana e grandes, e tudo é para o Plan Pueblo Panamá. Ou seja, isso vai em mãos das empresas privadas. O mesmo Ministério da Energia e Minas acabou de apresentar um documento, com a pressão que geramos os movimentos sociais para poder ver que tanto precisamos de energia, por que tanta hidroeléctrica. Então, já nos dimos conta de que, efectivamente, há energia para electrificar a população guatemalteca, se fosse assim o que se necessita. Aqui o problema é que toda a energia é para as transnacionais, para as industrias. E estes projetos, em sua maior parte, estão assentados em comunidades rurales e indígenas, que históricamente han habitado o território. Então, nos enfrentamos ante um panorama gravíssimo, porque a hidroeléctricidade gerada vai ser para as empresas privadas, e México tem também um superávit de produção energética, quase de um 40%. Então, também nos perguntamos, energia para que e para quem. Já nós vivemos em um área que está amenazada por a hidroeléctrica Xalala. Seria afetada 13 mil pessoas. Nós vemos que aqui se combinam tanto os projetos que beneficiam para as empresas regionales, estatais, como também as transnacionais. E, no final, tem toda uma articulação muito forte, porque umas vão fazer a construção, outras vão fazer a venda de energia, e outras também se aprovechan da privatização do água. Olha, em Guatemala é bastante complicado ser defensores dos recursos naturais, porque aí, imediatamente, te calificam como terrorismo, incitação à violência, que é o termo que eles usam em Guatemala, o governo. Nós temos um governo militar vendido com as transnacionais. Quando digo militares, que seu passado é um dos responsáveis do arrasamento das comunidades nos anos 80. Que nessas zonas está o conflito do crime organizado. As empresas estão tendo uma aliança muito forte para comprar, para que não lhes obstaculicen a que sejam a cabo estes projetos energéticos. O plano que eles têm feito, agora o governo, juntamente com as empresas, tem vários planos. Um é falar com os líderes e lideranças comunitárias, oferecer dinheiro para que eles possam continuar lutando. E, ao não aceitar isso, então, vão à intimidação. E, por último, a violência, já directa. O mesmo dia de iniciar o evento do MAPDER, com toda uma festa prévia com a população, esperamos mais de 500 convidados, asesinam a Noé. Um deles é que eliminam toda a oposição que o encontram em seu caminho. O caso mais recente, o 23 de agosto, a uma região cercana à nossa, que é o projeto hidroeléctrico Santa Rita sobre um rio. Noé muere apuñalado. Em uma zona, quando o deixam, é como ofrendado. Também temos que ler estes símbolos, que nós temos que tomarmos... mataram a nosso companheiro. Era um mensagem directo de quem não quer a presa, é dizer, se vocês não a querem, aqui tem a sua ofrenda. Nós saímos o evento, mas o que provocou a diminuição da participação local. Ou seja, não estão matando a líderes, mas estão provocando o medo da participação social. Estão violando esse direito. Então, o que aconteceu no 23 com um companheiro, David Chen, de essa comunidade, que ele foi um dos líderes da comunidade, chegam a sua casa e, ao não encontrar ele, asesinam seus dois irmãos. Então, o governo, e com o visto bom do governo, estes agentes contratados por as empresas, são da região, mas matam a sua renda. Este mesmo patrão se está reproduzindo em outros estados, como é Chiapas e também em algumas zonas de Guerrero. É forte porque estamos falando de poblaciones indígenas que não se está reconocendo como afectadas, que não se está reconocendo o estado como afectadas, e, em este lugar, são 5 mil afectados diretos em uma zona de extrema pobreza e que também nos vai orar a irse as cidades. E o estado, tanto nos governos municipais, nem o governo estatal, nem o governo federal, quer reconhecer este tipo de afectações a as populações indígenas, que de por si já se tem uma deuda histórica. É um projeto grande que quer fazer o governo com nós, e cada instante está chegando. está pressionando a gente para que se acepte esse projeto. Não estamos dispostos a abandonar a luta, porque, em primeiro lugar, temos a experiência de tudo o que já aconteceu no nosso país. Ofrecen desenvolvimento? Não há desenvolvimento. As comunidades de Chizoi, que são 32, estão em total abandono durante 30 anos de funcionamento da pressa. Venden muita energia, é a maior parte da electricidade que gera Chizoi, que exportam a El Salvador. Não há 32 comunidades que estão em abandono. As anciãs que eram as que lutaram sobreviventes, as grandes massacres da 82, estão abandonadas. Não há quem por elas. Então, quando chegam a outra região e dizem, que vão melhorar a vida dos campesinos, nós sabemos que não. Ou seja, é quitarnos a terra. E para nós, os indígenas, os campesinos, se não temos terra, não temos vida. Porque o Estado não se preocupa por nós. Ou seja, quando digo o Estado, o governo, os que governam o país, não é assim, o Estado como nós. Então, para se desculparem, utilizam a violência. Hão voltado à violência, a contratação, a identificação de líderes, a contratação de sicarios, para asesinar e intimidar a líderes. É muito complicada a situação agora em Guatemala. Mas seguimos adelante. Vamos, em minha região, Ixcãn, as 50 comunidades, nos temos levantado, estamos unidos, não temos permitido que hagan o estudo geológico, que é o que falta fazer para echar a andar a hidroeléctrica, Xalala, que geraria. Eles falam de 181 megavatios, mas realmente, no plano, é 330 megavatios o que eles têm. Então, estão mentindo aí também, ao minimizar os danos. Eles falam de 7 quilômetros de inundação, mas realmente são 31 quilômetros de inundação. Então, aí é onde nós, como comunidades, nos temos defendido. E seguiremos defendendo as comunidades, estamos dispostas a não abandonar nossas tierras. Convergência de comunicação dos movimentos sociais no Encontro Nacional do MAPE. A CIDADE NO BRASIL